Hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardado e que deixei de lado aquele amor Meu coração pois a te entreguei, pois quando te beijei me apaixonei Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei Igual a você eu sei que não tem, de ser até de toda sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Os seus carinhos eram verdadeiros, era um pouco fácil, não me fascinou E até hoje ainda sinto saudade, daquele olhar do seu amor E ainda me lembro daquele sorriso, que era tão bonito e se acabou E até hoje procuro alguém, para me esquecer do seu amor Igual a você eu sei que não tem, de ser até de toda sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Com um simples toque de segundo, já estávamos juntos pra valer Foi então pela primeira vez, que eu pedi conhecer o que é o prazer Foi uma noite linda de amor, a luz de um no ar, eu e você Pois parecia que estava sonhando, nós dois nos amando até amanhecer E igual a você eu sei que não tem, de ser até de toda sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Ainda me lembro da primeira vez, quando eu te abracei e te beijei Foi tão gostosa aquela sensação, mexeu no coração, eu flutuei Meu coração estava acelerando, e eu caguejando, fui com fé E falei baixinho no seu ouvido, que você seria minha mulher E igual a você eu sei que não tem, de ser até de toda sem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Amor, e igual a você eu sei que não tem, e pra você eu dou nota 100 Princesa loirinha, vem cantar essa canção Sou MC Bonnie, vou tocar seu coração Linda morena, do cabelo cacheado Sou MC Pis, que quero ser seu namorado Uou, 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 vamos viajar pro auge da emoção Vou convidar as gatas para vir dançar Nessa festa maneira com satisfação Toda massa funkeira vai extravasar E dançar com harmonia, paz e amor no coração Embalar com alegria pra fazer a união É tão lindo as galeras promovendo um festival Sacudindo numa boa e zoando na moral Odisseia do funk vai surgir Só é preciso imaginar, pois é Então feche os olhos pra curtir E deixe o corpo balançar Odisseia do funk vai surgir Você também pode entrar E todas as galeras vão se unir E a festa vai continuar Veja a bela morena Veja a bela morena a se requebrar Nos versos do poema é uma sedução Menina dos meus olhos, luz do meu olhar Eu faço qualquer coisa por essa paixão Para todos os brotinhos aí dentro do salão Nós deixamos mil beijinhos no fundo do coração Se você quer que com a gente deixe a tristeza pra lá Entre nessa bem contente e comece a cantar Odisseia do funk vai surgir Só é preciso imaginar, pois é Então feche os olhos pra curtir E deixe o corpo balançar Odisseia do funk vai surgir Você também pode entrar E todas as galeras vão se unir A festa vai continuar Amar É sentir-se feliz É tudo Amar Com tristeza É um absurdo Estou cansado de viver Sozinho Gosto de amar Gosto de carinho E de desejar Saudade Eu tenho dos tempos Que vivia aquela paixão Eu amava e era amado Era muito bom Eu queria e era querido Minha vida está em desalinho Amar outro alguém não consigo Queria voltar Amar É sentir-se feliz É tudo Amar Com tristeza É um absurdo Nesse tempo Nesse tempo que passei Sozinho Pude meditar Estou tão perdido Como é bom amar Vou atrás De um caminho Sem nenhuma indecisão Me mostrar Me mostrar Como é lindo A poça ardente De uma paixão Despertar O meu sentimento Mostrar que tenho talento Agora é o momento Vou me entregar Amar Amar É sentir-se feliz É tudo Amar Com tristeza É um absurdo Amar É sentir-se feliz É tudo É tudo Amar Com tristeza É um absurdo Dó 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 Quero você E ver sua mão Preciso te ter No meu coração Sem dias desses Eu sonhei Que estava Com você Sonho lindo Te viver Tudo tão real Mas eu Acordei E não te vi Tudo que eu quis Pra mim Ter você Sem ser Um sonho Te abraçar E te beijar Ah! Como é duro Te saber Que você Por medo Vai me recusar Não vai ficar Tente uma vez Não vai se arrepender Quero você Me dê sua mão Preciso te ter No meu coração Quero você Me dê sua mão Preciso te ter No meu coração Tem dias desses Eu sonhei Que estava Com você Sonho lindo De viver Tudo tão real Mas eu Acordei E não te vi Tudo que eu quis Pra mim Ter você Sem ser Um sonho Te abraçar E te beijar Já Ah! Como é duro Te saber Que você Por medo Vai me recusar Não vai ficar Tente uma vez Não vai se arrepender Quero você Me dê sua mão Preciso te ter No meu coração Quero você Me dê sua mão Preciso te ter No meu coração Quero você Me dê sua mão Preciso te ter No meu coração Quero você Me dê sua mão Preciso te ter Por um momento Eu pensei em ser feliz Pois era tudo Que um dia eu sempre quis Mas o ciúme Atrapalhou o nosso amor Por brigas tombadas Tudo acabou Nunca imaginava Que pudesse acontecer Pois você jurava Que eu não ia te perder Dizia que me amava Me tratava com carinho Cheia de amor Me dava mil beijinhos O que eu sentia E sinto é verdade Nunca pensei Numa infidelidade Pense bem Não faça-me sofrer Não me despreze Sou gamado em você Por um momento Eu pensei em ser feliz Pois era tudo Que um dia eu sempre quis Mas o ciúme Me atrapalhou o nosso amor Por brigas tombadas Tudo acabou Sinto tanta falta De você amor Dos nossos abraços Com ternura e calor Lembranças carinhosas Que me trazem muita dor Só quem ama sabe Reconhece o valor Sinto saudades Me arrasto na tristeza Quando penso em você Minha princesa Mas tenho fé Que um dia irás voltar Pro seu amor Que não se cansa De esperar Por um momento Eu pensei em ser feliz Pois era tudo Que um dia eu sempre quis Mas o ciúme Atrapalhou o nosso amor Pobrigas tombadas Tudo acabou Por um momento Eu pensei em ser feliz Pois era tudo Que um dia eu sempre quis Mas o ciúme Atrapalhou o nosso amor Pobrigas tombadas Tudo acabou Enquanto isso A chuva cai lá fora Tu olha da janela e chora Me implorando pra te amar DJ, desvendo os nossos sentimentos Enquanto isso A chuva cai lá fora Tu olha da janela e chora Me implorando pra te amar Mas a distância Corrói e dói no meu peito E atentado eu me esqueço O amor que eu tenho pra te dar Mas simplesmente eu vou me lamentando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor O louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância com o meu dia a dia Eu vou pro bar Então encho a cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café forte e quente Para me reanimar Reanimar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim Meu filho eu amei sim Enquanto isso A chuva cai lá fora E olha da janela e chora Me recorando pra te amar Mas a distância Corrói e dói no meu peito E atentado eu esqueço O amor que eu tenho pra te dar É isso aí Essa é a mais nova canção Da dupla Marcio Goró Falando da distância do amor Lembre-se que a distância Pode causar a dor Mas nunca esquecimento E um grande amor Eu começo cantando essa melodia Eu sou Big Rap Quero a sintonia Canto para vocês A sintonia de amor Apaixonado por você gatinho Ela me apareceu Ela me apareceu O erro de rua surgiu na minha vida Ela me apareceu Depois disso mudou minha vida Ela me apareceu Numa noite tão fria Ela me apareceu Ela me apareceu E mudou a minha sintonia de amor Tudo aconteceu assim Mas não foi ilusão Ela apareceu dona do meu coração Como se fosse o destino Ela erra o caminho Como uma hipnose que vem do coração Ela andou Na favela desfilou E num simples olhar Ela me encantou Como num clifo sem net Achei que era só sex Mas enganado Estava com esse amor Teve tudo a vingar Minha menina Já são anos que guardo Você na minha vida Seja por onde for Vou te chamar de amor Depois daquela noite Só você me conquistou Ela me apareceu O erro de rua surgiu na minha vida Ela me apareceu Depois disso mudou minha vida Ela me apareceu Ela me apareceu Numa noite tão fria Ela me apareceu E mudou a minha sintonia de amor Fim de Galandaraê Passei lá no sacio Fulei de um pé só Caí lá em Jaberite Trenfei pra abolição Cadê minha paixão Pois vou te buscar Dona do meu coração Gabi a Tijuca Parei Madureira Mas que indecisão Fui lá pra Mineira Flutuando parei No morro do 23 Apaixonado Mas com funk Na cabeça Rosinha e Borel Ué eu te amo Com palavras bonitas A gente vai levando Sintonia de amor Mágica vida É a fórmula certa Dessa linda melodia Ela me apareceu O erro de rua Surgiu na minha vida Ela me apareceu Depois disso mudou Minha vida Ela me apareceu Numa noite tão fria Ela me apareceu E mudou a minha sintonia De amor Ela me apareceu Ela me apareceu Quero poder acreditar Que um dia ela vai voltar Desde quando foi embora O meu coração só chora Os meus dias são tão tristes Minhas noites muito mais Foi assim tão de repente Nem sequer olhou pra trás Olha amigo Eu sinto muito Mas preciso lhe dizer Ela já está com outro Não precisa de você Quando ela te amava Você não quis dar valor Hoje ela está com outro Já nem lembro O que passou Se ela voltar Pra mim Eu juro Vou mudar Porque passou, passou Esquecer Já tentei Mas não dá Ela não vai voltar Vai voltar Insisto em me dizer Mas o que tudo acabou Arranjo um novo amor Pra você Eu não consigo acreditar Entre nós o sonho acabou Eu confesso não entendo O que está acontecendo Você tem tanta certeza Que ela não vai mais voltar Vou vivendo por viver Já não dá pra disfarçar Olha amigo Eu fiz de tudo Mas você não percebeu Sinto muito em lhe dizer Esse outro alguém sou eu Mas eu não sou o culpado Se você não deu valor Somos dois apaixonados Por um único amor Se ela voltar Se ela voltar Pra mim Eu juro Vou mudar E passo, passo Esquecer Já tentei Mas não dá Ela não vai voltar Insisto em lhe dizer Insisto em lhe dizer Achou que tudo acabou Arranjo um novo amor Pra você Meu amigo Sinto muito Mas preciso lhe dizer Por favor não leve a mal Gosto muito de você Gosto muito de você Não cometo o mesmo erro Que um dia eu cometi Se você marcar a bandeira Ela vai voltar pra mim Se ela voltar pra mim Eu juro Vou mudar O que passou, passo Esquecer Já tentei Mas não dá Ela não vai voltar Insisto em lhe dizer Achou que tudo acabou Arranjo um novo amor Pra você Tchau 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 No sapatinho No sapatinho No sapatinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho